E aí pessoal, beleza? Bom dia! Hoje é dia 3 de julho de 2023 e nós estamos por cá na feira do gado aqui na cidade de Arapiraca Passando aqui para dar uma olhadinha nos preços e informar a todos vocês qual o valor da rouba Hoje está girando em torno de 240, 245 reais, lamentavelmente, o preço só não baixa na tarimba Mas no curral a coisa não está muito boa não, para a gente que é o produtor, o atributor rural, está complicado Mas a notícia boa é que para você adubar suas pastagens, adubar sua lavoura com qualidade É na Noel da Cató original, vai lá conferir, comprar arame, o que você quiser, toda a linha baia, medicamento para os seus animais Lá é show! Canal Arte e a Vida na Roça com patrocínio todo especial, a Noel da Cató original Vamos embora, cuida que a pegada é essa E não se esqueça, sintoniza 105,9, Taquarana FM todos os sábados e nós estamos por lá com o programa A Hora do Montanha É isso aí, cuida! Nosso trabalho de hoje, vamos mostrar para vocês essa joia aqui, que coisa linda aqui do seu carro Bom dia, seu carro! Bom dia! Primeira! Quanto é esse boneco? Isso aqui é 2,50 Olha pessoal, 2,50 2,50 Seu carro, é a roubação, gado de recria engorda Está girando em quanto? Faz 300, 290 É de 300 abaixo, né? De 300 abaixo O boi gordo a gente já sabe que está de 240, 245 Nesse patamar Olha para cá Mais outro garrote extra aqui E esse aqui, seu carro? Quanto? 2,800 2,800 Seu carro sempre traz aqui para a feira Só mercadoria extra, mansinho Você quer comprar um garrote mansinho? Vem aqui, procure o seu carro Que ele tem qualidade, preço diferenciado Seu carro, e aqui? Essa garrota da Nelore aqui é quanto? É a partir de 2,300 Olha, a partir de 2,300 Bora Marcão, meu amigo Marcão da Rotnet Lá na Vila São José Internet com qualidade É com o nosso amigo Marcão, Rotnet Olha Marcão, está aí vendo a pisada E toda a galera boa que acompanha o nosso trabalho 2,300 E essas fêmeas, seu carro? Isso aqui é a partir de 2 contas A partir de 2 mil Olha, umas bezerras boas, mestiças Se quiser fazer umas vacas boas, vem para cá Olha para cá Olha aquela cafezinha ali Que garrota extra Um gado que estava num patamar Num preço até bom E agora deu uma fracassada Nos preços Lamentavelmente o sapato está apertando Para os nossos amigos Agricultores, produtores rurais Complicado Mas vamos torcer e confiar em Deus Que a coisa melhore É não, seu carro? Com fé em Jesus Obrigado, seu carro Da mesma forma Olha para cá A bezerrada, a joia aqui Do nosso amigo aqui Fala, irmão Bom dia A conta aqui, meu patrão Olha Tá vendo aí 3 e 500 Olha para cá Touro Olha Que garrotada extra Extra de verdade Com uma pastagem boa 10 garrotas Desse ou 15 Aqui o lucro é garantido Por quê? Porque tem raça Tem qualidade O padrão é top Certo? Isso é canal Arte à Vida Na roça Na feira do gado de Arapiraca Vamos rodar Vamos rodar Vamos dar uma olhadinha Tem mais gado por aqui na feira Hoje a feira está Com poucos animais Mas vamos ver o preço Certo? Vamos ver os preços Olha aqui Os garrotos maiores aqui Certo? Garrotada maior aqui Tá vendo aí Mas é complicado Tá complicado 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 Gado bom Raça boa Qualidade Preço zero A verdade é essa O sapato está apertando Para o produtor Produtor rural Agricultor rural Para toda a classe Que trabalha Que depende da roça Não tem incentivo Não tem incentivo Lamentavelmente É essa a situação Mas Vamos confiar em Deus Que um dia melhora Um dia melhora Olha aqui Uma bezerrada ali Vamos dar uma olhada Olha aí Tá garrotada A joia aqui Tá vendo? Primeira Oi irmão A quanto esses bezerros? Olha 2,3 Agora só figa Olha pra cá Só figa Tá vendo aí? Uma bezerrada boa Que estava rodando Num preço de 2,8 2,7 Olha pra cá O preço 2,3 A gente já tem conversa Olha que bezerro bacana aqui Esse vermelhinho Tá vendo aí pessoal? Lamentavelmente A situação é essa A situação é essa Certo? Não tem ganho O pessoal Cadê o ganho Do pessoal Pra tá comprando Baixou o preço do gado Aqui Na tarimba Não baixa Pra você comprar Ninguém tem dinheiro Certo? Aqui Uma outra garrotada aqui Garrotada arrumada aqui A partir de 2 contos 1.600 1.700 2.200 2.300 2.500 De todo o preço tem De todo o preço tem E a animação é essa Aquele estilo Zero Pessoal só conversando Dando uma olhadinha Ninguém vê Um negócio Complicado Complicado Olha aí Mais uma garrotada aqui O dono deu uma saídinha Mas ué Se for gordo Boi gordo É 240 245 Se for gado Magueirão É 230 Contos 220 Lamentavelmente É essa a situação Essa é a situação Aqui a gente não tá Pra contar a miséria Pra falar desmantilha A gente tá falando A realidade Que é pra você Que assiste o nosso trabalho Quando você diz assim Vou vender uma reis Vou comprar Você vai tá por dentro Igual pavio de vela Certo? Vai ficar por dentro do preço Por dentro de tudo Pra não perder dinheiro Pra não perder dinheiro Na venda E também na compra Certo? Por isso que a gente Tá fazendo esse trabalho Mostrando a vocês A situação das feiras Situação das feiras Nem compensa a gente Ir pra feira longe Tipo Dois Riachos Estrela Canafista de Freire de Aminhão Por quê? É a mesma pisada É a mesma reclamação Gado não tem preço Tem bastante gado Mas não tem preço É a realidade Lamentavelmente Ó pra cá Uns bezerros bons aqui Também ó Bezerra da joia Nego, vai a conta aqui Bom dia Ó, tá vendo aí? Dois e quinhentos Extra Extra, extra, extra Como tá a lavoura Eu fumo Não tem preço O gado também tá no mesmo patamar Lamentavelmente Ó Bom É aqui ó Manso de verdade Olha pra cá Olha Olha Acaba coça O bichinho chega Levanta o rabo Olha Primeira Primeira Nesse patamar Só tem aqui Seu carro Hoje na feira Nesse Nesse Qualidade Só tem ele Olha pra cá Que coisa linda Tá vendo aí? Certo Em jeito de algum preço Seu carro Dá sim Quanto? Acaba dava dois e quinhentos Olha Tá vendo aí ó Há uns noventa dias atrás Era três mil conto solto Três mil reais solto Um bezerro desse aqui ó Pela raça Pela qualidade A mansidão Tudo isso conta Pra quem vai comprar Certo? E num padrão desse aqui Meu amigo É difícil Top de linha É queima de estoque Se é a feira do gado aqui de Arapiraca Valeu turma boa Que Deus abençoe a cada um Se é canal Artea Vida na roça Cuida Valeu